Domingo, os argentinos vão às urnas para escolher o novo presidente O segundo turno é disputado entre o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia e o ultradireitista Javier Milley Movimentos populares têm saído às ruas para alertar sobre as consequências de ter Milley na presidência O repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato, está em Buenos Aires e acompanhou um desses atos Nesta quinta-feira, movimentos sociais da Argentina saíram às ruas em defesa da democracia e contra a candidatura de Javier Milley, que no próximo domingo, dia 19 de novembro enfrenta o peronista Sérgio Massa nas urnas para decidir quem será o próximo presidente da Argentina Aqui na região central de Buenos Aires, na Praça de Maio As Madres de Maio, o tradicional movimento do país, também marchou e falou sobre as eleições que acontecem no próximo domingo Está em jogo o país, estamos em jogo todos Porque dizem que vão sacar todos os benefícios da gente humilde da gente que tem que sair a trabalhar todos os dias e dos que não têm trabalho Eles estão em risco o país, totalmente É o que é a comunidade, se você vê, Javier Milley vem a atentar contra a liberdade de expressão, a liberdade de eleição Não somente quer sacar novamente aos milicos da rua, mas o que quer fazer é ir restringindo direitos individuales que nos contaram um monton obtener os e, 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 bueno, e vem a alterar esa convivencia que existe entre todos os argentinos e as argentinas Em este contexto em que se está colocando em dúvida justamente a luta por os direitos humanos, se está colocando em dúvida que existiu o terrorismo do Estado, com um candidato a presidente como é Javier Milei, que é um negacionista, que defende abertamente aos militares, com uma candidata vicepresidenta que também nega os crimes de lesa humanidade cometidos na última dictadura militar. Nos parece importante desde a juventude estar aqui presentes, colocando o corpo, mostrando que é uma luta não somente do passado, mas do presente e do futuro. O que acontece é que Javier Milei não é democrático. Ele quer voltar às reglas da ditadura. Então, não podemos apoiar nós do que pudemos escapar. Se você não faz o que Milei diz, te faz desaparecer, te faz desaparecer. Ele está com a gente da junta militar. Para alguns especialistas, esta já é uma das mais importantes eleições da história argentina. E no próximo domingo, ela terá o seu final. Javier Milei e Sérgio Massa seguem próximos nas pesquisas, separados por poucos pontos percentuais. Isso indica que a decisão será dramática, como um bom tango argentino. Obrigada!